Então a gente, convivendo com o Paulo, a gente não tem mais o mesmo olhar quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma série, né, e aí o Filipe, por exemplo, o dom dele é muito de ensino, muito de cuidado, né, a gente lidera junto lá os Novos da Fé na nossa igreja, e aí eu sou sobre a mesma missão que ele, né, então cada vez mais tô auxiliando ali, sou puxada assim por Deus nesse sentido de também de cuidado, de ensino, e aí a gente constrói uma legenda, o que as pessoas podem interpretar com essa situação, será que a gente realmente vai trazer aquela mensagem, a gente tem que ter uma comunicação assertiva, uma comunicação bíblica, então a gente tem todo realmente esse cuidado, né, o ritmo que a gente usa, teve um dia, inclusive, que a gente usou um ritmo que tava numa trem de alto ali, e depois a gente foi pesquisar a legenda, né, a música ali, a gente, nossa, não tem o que a gente quer passar, a gente tirou o vídeo, independentemente de visualização, a gente tirou, porque não é o que a gente quer compartilhar. Ou seja, existe uma intencionalidade, um forte por trás daquilo que vocês estão fazendo. Ele administrou muito no meu coração, né, em Provérbios 4, 21, que ele fala, Larissa, guarde o seu coração, porque daí ele procede toda a sua vida, então tudo que eu ouço, tudo que eu escuto, eu filtro, sabe, então é isso que eu quero passar no Instagram, que a pessoa vê ali, ela tem que ser administrada com vida, sabe, então a gente tem muito, muito cuidado. É, pode falar, pode falar, pode falar, primeiras damas. Você não vai ver a gente fazendo o vídeo por fazer, assim, trend, replicar, só porque as pessoas estão fazendo, sempre vai ter um toque original, e também uma mensagem que de fato a gente entende que a gente viveu, ou a gente concorda com aquilo, né, porque como ela falou, a gente tá lidando com vidas. E a gente vê muita página de humor cristão, e até influenciador, que faz um tipo de humor que não é o nosso estilo, que é alguma coisa, assim, que até não tem temor nenhum. Representa Deus de uma forma caricata demais, vazio, sabe, e a gente quer fugir disso, a gente quer construir um conteúdo cristão inteligente. E óbvio, gente, que é um processo, né, a gente não tava fazendo isso desde o início, a gente foi fazendo e percebendo e construindo esse caminho. É, e segue nossa jornada de amadurecimento, né, a Clarice que começou lá no início não é agora, sabe. Legal. E é isso.